Salve galera do canal Guerras Bleach, Marlen na voz trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal E hoje um vídeo aí de Triumph of Cage, o jogo do Naruto Vou tá trazendo ou tentando passar da melhor maneira pra vocês aí um guia bem básico, cara O guia de hoje aqui vai ser um guia básico, não é um guia que vai fazer com que você seja top do servidor Que você tenha o melhor time, não, pelo menos não nesse primeiro momento É claro que com as coisas que eu vou tá passando aqui podem te dar uma estrutura Aonde você possa tá vindo a alcançar esses objetivos Mas a ideia de hoje é tá explicando aqui exatamente como funciona a interface do jogo Como você vai tá fazendo as missões da maneira correta E eu vou tentar fazer isso da maneira mais dinâmica e rápida possível Pra que você aprenda aí tudo do game Bom, como vocês sabem aqui o jogo é em vertical Então, celular em pézinho aí Você vai tá clicando aqui no seu ícone Aqui você vai tá podendo mudar título, imagem E configuração Onde você vai tá podendo tirar a música Botar aqui pra uma qualidade maior E aqui, muito importante Onde você vai tá podendo vir resgatar os códigos Por incrível que pareça Tem gente que não pegou ainda essa visão Vamos dizer assim Não sabe ainda Mas tá aqui Vem aqui, configurações Resgate Joga o código aqui E já foi Vai tá podendo resgatar o código Bem simples Esse ícone aqui É um ícone aonde Às vezes vai ter aqui a opção Da gente tá pegando brinde Eles vão dar Você não faz nada aqui Mas é É uma questão aqui Mais queixa Então você não precisa se preocupar tanto Aqui é o login Coisa que tem vários RPGs Aí você vai tá podendo pegar Também não tendo de cabeça É Aqui Nesse evento Prismático Você vai tá fazendo boys Olha só Tem um campeonato aqui Ao vivo Eles mandam aqui Pra você tá apostando Muito top no jogo Isso aqui nem tinha a ver com o vídeo Mas já que apareceu aí Eu já passo pra vocês E aqui vocês vão poder tá É Lutando contra alguns boys Pra tá ganhando esses prêmios Aqui também Não tem segredo Eu fui no faço pra ser Você vem aqui Vai agora Deixa eu fechar meu time aqui Tá bonitinho O início Aí ele vai pra luta aqui Não tendo de cabeça Você pode sair cara Você faz isso aqui Vem a aldeia E você já vai tá aqui No menu principal Nesses eventos limitados Eu vou tá mostrando aqui pra vocês Olha só Aqui tem algumas missões Que vocês vão tá fazendo aí No início dos servidores Você vai ter ali Sete dias Pra tá cumprindo Algumas metas Quais metas? Alcançar determinados níveis E aí no decorrer Que você for conseguindo Pegar esses levels Vocês vão tá pegando Aqui esses bônus Não tem dor de cabeça nenhuma Essa parte aqui Do resgate Você pode tá vindo Fazer o resgate Só que isso aqui É uma coisa que você tem Que fazer rápido Porque como vocês Vocês podem ver Tem um estoque Então você tem que Ser rápido Assim que reiniciar E reinicia Exatamente meia noite No nosso horário Hora de Brasília Então meia noite Hora de Brasília Vai reiniciar Você já corre aqui Vou ver se você se lembra Onde é Olha só Vou voltar tudo aqui Mostrar pra vocês Eventos limitados Vocês vão colocar aqui Tempo Red Esse segundo tempo aqui E aí você já vem aqui No resgate Já pode tá pegando aqui Seu personagem Nem todo mundo Vai conseguir pegar A gente falhou lá Lídera aqui o resultado A gente falhou Falhou Eu nem tenho os 250 Ainda necessário Isso aqui você pega Fazendo as missões É simples também E a última coisa Mas não menos importante É algo muito importante Que vocês vão tá Fazendo o que Pra tá pegando a Sakura A Sakura Que nesse início de jogo Vai ajudar demais É através aqui Da prata Você vai vir aqui E vai ficar fazendo Clicando aqui Vou dar um exemplo Eu aconselho vocês A não fazer esse último aqui Porque aí vai consumir Muito recurso Muito gold Que o gold aqui É aquela moeda Geralmente paga do jogo Mas que aqui No jogo do Naruto Eles te dão muito Então você vai fazer Esse daqui Que são as livres Que são as free E depois vai Faz essas daqui Que com 2, 3 dias Aí vocês vão tá Conseguindo adquirir a Sakura Como eu falei É muito importante Não se esqueçam disso Tem pessoas que jogam aí E quando vão ver Não conseguem pegar a Sakura Ah Mas não tem como pegar depois Tem Mas não é melhor você pegar Aí no segundo Terceiro dia de servidor Você já vai tá na frente E já vai ter uma vantagem Aí importante Com essa personagem Que é show Pronto Aqui eu acredito Que vocês já pegaram bem Até essa parte aqui Vamos voltar Sempre que voltar aqui Clica na aldeia Esse item de bônus aqui Aqui é o check-in Você vai pegar Aqui no passe por mês É algo mais Caixa Vocês não precisam se preocupar Semanalmente também Vai ter alguns bônus aqui Aí é pra galera Que vai caixar Que vocês não precisam se preocupar Por que que eu tô mostrando Isso pra vocês Eu tô mostrando isso pra vocês Aqui a gente Não pode Tá vendo porque A carteira do Naruto É pra quem é cash Mas por que que eu tô mostrando Isso aqui tudo pra vocês Pra quando Você começar a jogar O Naruto Você vê Essa quantidade De informações Você não se assustar Tô mostrando aqui Que são coisas básicas Que pra você Tá jogando É bem simples A gente vai continuar aqui Que a gente vai chegar Nas partes mais importantes Todas essas opções Todas essas opções aqui Dessa barra lateral Aqui direita Acima E aí eu tô mencionando Esse tipo de Aqui é recarga Então não preciso nem falar Vocês já sabem o que é Tudo isso aqui É relacionado a galera aí Que é cash Beleza? A primeira recarga É o que você vai estar ganhando aqui Ao efetuar a primeira recarga Então Não precisam se preocupar Se você não vai gastar dinheiro no jogo Eu imagino que não Mas se quiser Aqui é o chat também Nada de segredo Aqui nessa guia de opções Você vai ter a loja Onde você vai poder Tá efetuando compras De algumas coisas Depois eu posso me aprofundar aqui Pra falar o que vale a pena E o que não vale a pena Tem a loja misteriosa Que é uma loja Que vai ter Coisas que você pode comprar Com a prata também Com o gold E aqui você pode dar uns refresh Aqui pra ver se vem Algo de interessante Por exemplo Aqui não veio nada Deixa eu passar aqui de novo Não veio nada De interessante também Aqui a convocação Você vai ter aí Dois tipos de convocações De personagens Essa convocação aqui É a convocação básica Opa Deixa eu voltar aqui Na convocação básica Você vai clicar aqui Normal Funciona como sumum De qualquer jogo aí Tô mostrando a vocês Como que funciona Esse aqui do básico Ok E aqui o prêmio Onde esses sim É aquele que vale a pena Você vai tá podendo aí Pegar personagens muito tops Aqueles personagens De classe S S S S menos Então Tá aí outra opção E o último Banner Que é esse aqui O último sumum Sumum da amizade Cara Que eu aconselho você também A juntar mil E aí gerar os mil Logo Vai ficar dando aqui Só mesmo Personagens bem fracos Geralmente E esses personagens fracos Você vai fazer o que Você vai ver aqui No laboratório Olha só que interessante Quando abrir esse laboratório Nessa parte de artesanato Eu aconselho De início Vocês não fazerem tanto Não se importarem tanto Com essa parte aqui Isso aqui vai ser algo Mais pra frente Eu aconselho vocês A se concentrarem Aqui embaixo Tá vendo Aumentos de status Você vê aqui em sacrifício Aqui sim É muito interessante Eu não vou estar fazendo aqui Porque eu só tenho Personagens importantes Mas em vários momentos Vocês vão ter vários Personagens aí De uma estrela Duas estrelas Onde vocês vão poder Estar fazendo o sacrifício Vocês vão apertar aqui Em lugar rápido E aí Clicar na opção aqui De sacrifício E dessa forma Vocês vão estar ganhando Bônus Vão estar convertendo Aqueles personagens Um, duas estrelas Que não vão servir Pra nada Pra estarem te dando Ali Alguns retornos Então vocês podem Estar fazendo isso É bem interessante Aqui na parte de redução É algo mais pra frente Também Vocês não precisam Se preocupar por agora E continuando aqui Cara Naquela dinâmica Tem a arena aqui Que é bem simples Também tem a arena Que é um campeonato Que vai ter aí Algumas vezes Vocês vão entrar Tem um horário ali Que vai estar funcionando Inclusive Eu vou estar enfrentando Aqui agora O Rafinha Já tô aqui Já vi aqui Que eu perdi Enfrentei o Rafinha E perdi Tá aqui Ganhou O Rafinha Ele aqui é da minha Guild Enfim Voltando aqui Também Na outra arena Aquela arena Já padrão Você vai clicar aqui Qualificado Entrar E aqui você vai poder Estar enfrentando A galera Pra estar subindo O seu rank Na arena Show Bem simples O jogo O mecanismo Vocês não precisam Se assustar Cara Essa opção aqui De ferraria Outra coisa Que vocês nem precisam Esquentar muito A cabeça E eu vou Estar provando Para vocês O porquê Olha só Essa parte aí De equipamento Você vai estar aqui Seus personagens Escalados Quando tiver Os equipamentos Aqui Prontos Para serem Evoluídos Eles vão estar Com a bolinha Vermelha Aqui Esse exemplo Essa bolinha Vermelha Que está Nesses ícones Vazios E aí você Simplesmente Só vai clicar E evoluir O jogo Ele já faz Isso por você Não precisa Se esquentar A cabeça Até nisso aí O jogo Ele é Maleável Ele é simples Ele ajuda a gente Aqui a torre ninja Aquele sistema Mesmo de torre Que toda RPG Que se preze Tem Nessa árvore divina Você Vai escalar O seu time Vai estar lá Normal O time Que você tem escalado E aqui você vai poder Estar colocando Algum personagem Para esse personagem Que você colocar aqui Ou os personagens Que vocês colocarem Aqui nessas opções Eles vão ganhar Atributos Desses seus 5 personagens Atributos aí De status Eu digo Eu vou dar um exemplo Para vocês Eu vou colocar aqui A Mei Olha só O que vai acontecer Pronto Olha que beleza A Mei foi para o level 91 Porque o jogo Entende com a média Do meu time aqui É a média 91 Ou o personagem Com o level mais baixo Então ele vai Automaticamente Transformar a Mei Para o level 91 E a Mei também Vai estar compartilhando Aqui com a Sakura E companhia Essa questão aí Então você pode Estar utilizando ela Também No seu time Aqui é para você Ficar com a opção a mais Eu acho muito interessante Aqui não vejo a hora De estar desbloqueando Precisa de 200 Dessa moedinha Eu estou com 31 Aqui você também adquire Através de missões Bem simples também Não tem nenhum segredo Essas outras questões Aqui é mais para frente Não precisa se preocupar No início Cara eu acredito Que eu mostrei Tudo aqui para vocês Roda da sorte Também Quando você tiver Você vai rodar Não tem nenhum segredo Pode ir rodando Aí você vê os equipamentos Se não te interessarem Muito Vou até pegar aqui Olha só Ok Vou estar pegando aqui Se não te interessarem Muito Você simplesmente Pula Não precisa se esquentar O ruim aqui É que você tem que ir De um em um Se você não for VIP Aqui ó Você não vai conseguir Porque eu não sou VIP Eu sou free Tem que ter VIP 2 Mas aqui você vai em um em um Vai nas manhas mesmo Como eu falei Se não tiver agradando Esses itens Vocês podem estar Atualizando aqui Pronto Aí já viu Aqui essa botinha Se eu pego essa botinha dourada Essa é uma maravilha Vamos tentar aqui Em meio ao vídeo Para ver se a gente consegue É vou dar dois dias Depois eu volto aqui Para tentar pegar essa bota dourada Que seria bem útil Bem simples Nenhuma dor de cabeça Laboratório Já falei Loja Tá aí Aqui você já vai ter Uma ideia Mais ou menos Do funcionamento Aqui a aldeia Você vai sempre clicar Quando você quiser Voltar para essa interface Na opção de ninja Aqui você vai ter Seus ninjas escaladinhos Essa opção aqui De ninja tales Vocês vão estar vendo Aqui a biblioteca De personagens Eu aconselho Se você quer estudar Aí Algum dos personagens Você vem aqui Quando tiver vermelhinho Você vai clicar No personagem Que você vai estar pegando Sem gold Aqui Muito bem vindo Só de você adquirir O personagem E aqui também Você pode estudar ele Pode ler aqui As habilidades Eu acho interessante Que eles deixam você Mexer aqui Tudo Então Cara Sem dor de cabeça Olha só Cancelar aqui Vou cancelar aqui Pronto Tem essa opção De biblioteca Para você estudar Os personagens O jogo Ele funciona Com o sistema De classes Água Fogo Vento E yang E yang Algumas opções Eu acho Eu acho Essa daqui Talvez Uma das mais Interessantes Eu não sei Se eu vou jogar Com dois tanques O meta Muita gente Utilizando dois tanques Mas Fica a dica Para vocês Dessa formação Aqui Que é a formação Inicial Que é muito top Outros ícones Aqui eu não vou explicar Posso trazer em outro vídeo Nada aqui Que vai te atrapalhar Já mostrei aqui A formação Já mostrei aqui Seus ninjas Aqui você vai ter Sua sacola Onde você vai estar Podendo ver Seus itens Adquiridos Nada de revolucionário Também tem Na maioria dos RPGs Nessa opção De testes Não se assustem É bem simples Você vai ter aqui As mais morras Que o jogo Ele vai estar aqui Dando a opção E vai desbloqueando Quando você chegar Em determinado poder Ele vai desbloqueando E aí você só vai desafiando Cada um aqui É um aqui É de pratas Para você estar Pegando aqui Mais prata Para você Óbvio Aqui é de XP Você vai estar Ganhando XP Aqui é para você Estar ganhando Algumas opções De ninjas O bom aqui mesmo Só vai ser lá Para o abismo Que você vai ter A possibilidade De pegar herói S Mas esses daqui Também não são Descartáveis Dá para você Fazer algumas missões Ferramentas Seninha aqui também Isso daqui é Para o seu pá A ferramenta Seninha E esse daqui Só vai desbloquear Mais para frente Então não precisa se preocupar Torre de tentativas Cara É bem É bem safe Você vai chegar aqui Vai clicar na opção De lutar E ele vai lutar Sozinho Eu não vou reiniciar aqui Mas é um sistema De torre Muito parecido Que aí você vai Enfrentando várias ondas A diferença é que Seu time Ele vai Se seu time perder HP na primeira ronda Na segunda Ele vai continuar Com aquele HP Que ele perdeu Aí ele vai Vai até ver Onde aquele seu time Chega no máximo Então tá aí Deixa eu voltar aqui Aqui alguns Alguns guias De rank Tipo rank de PB Que é poder geral Vocês podem estar olhando aqui Eu atualmente estou no rank 82 Mas vocês podem ver Quem é o top 1 Vou voltar aqui Ah não Opa Tem aqui rank de O ender servidor não está Ainda pronto Não é beleza Tem aqui o rank de processo histórico Torre ninjas Arena Rank da guilda E seguir No caso aqui Vamos dizer Seria aqui As personagens Badalados Do Do servidor Bem tranquilo Também Você mexe na Aqui a caixa de e-mail Mensagem Você vai estar pegando Aqui alguns ícones Aqui a parte de amizade Também não tem segredo nenhum Aqui Mandaram pedido de amizade Eu vou aceitar Sou um cara amigo Sou um cara Parceiro aí Da galera Então Safe Aqui Eu acho isso aqui muito bom Mano Essa opção aqui é incrível Diferente de outros RPG Você não Não olha apenas as suas lutas Você pode estar olhando lutas Que o jogo entende como mais interessantes da arena Você pode estar assistindo aqui Lutas de outras pessoas Sempre do seu servidor Então você pode estar aqui assistindo Eu acho muito bacana Essa opção que eles dão De você assistir batalhas Diversas Diversas Beleza Fechou Aqui você vai ter a guilda Também não vou estar entrando em detalhe Cara funciona como qualquer outro sistema de guilda Não tem dor de cabeça Aqui a ferramenta Senin Vocês vão ter aqui algumas ferramentas Dentre essas ferramentas Você vai desbloqueando aí com algumas missões Você vai escolher aquela que vai se adequar melhor Para o seu plano de time Tem uma que aumenta crítico Tem outra que dá resistência Então funciona como suporte para o seu time Você vai escolher e vai evoluir aqui Não tem dor de cabeça nenhuma também Aqui na parte de luta É onde você vai estar fazendo o modo história Sem dor de cabeça Essas camadas de aventura Onde você vai estar ganhando alguns bônus Não precisa vocês ficarem vindo aqui Vocês vão ganhar de forma automática Missões diárias aí Tem todo jogo de RPG também Você vai fazendo aí Vai desbloqueando sozinho Vai ficar com aquele índice no vermelho Então clã Foi isso aí Um vídeo de informativo Onde eu trouxe aqui um guia básico Para vocês entenderem mais ou menos Como funciona aqui A interface do jogo Os caminhos que vocês vão estar indo Se curtiram aí o vídeo Já deixa o like Se você está iniciando o jogo agora Porque esse vídeo é para vocês Se vocês querem estar aí mais bem informados Entre no grupo Do WhatsApp Do canal aqui Para a gente falar só desse jogo A gente tem um grupo aí só Do jogo do Naruto aí Do Triumph of Cades Você vai ser bem-vindo lá Mano tem um Murilo O Murilo é brabíssimo Mas salve Murilo É um cara que está lá no grupo É um cara que sabe de tudo do jogo Eu estou estudando Sei algumas coisas já Mas sei que tem coisas a aprender Então vamos aprender juntos E como eu falei Lá a gente vai estar podendo discutir Tirar dúvidas Vocês vão saber time e metas Mas eu vou estar trazendo isso aí para o canal No decorrer dos dias Permesa? Então é isso aí Um grande abraço para todos vocês aí Fiquem com Deus Até a próxima E falou Lá você E aí E aí